Boa noite, amigos do programa Vida Além da Vida Estamos hoje com Dona Nena E Dr. João Cosmiscas Para falar sobre um assunto Que não conseguimos ficar longe deles O sono e os sonhos Boa noite, Dona Nena Boa noite, Dr. João Dona Nena, sonhar é uma atividade do espírito? Bom, dormir é do corpo Porque o espírito não dorme, né? Agora, sonhar é diferente de dormir Porque nós sabemos que dormir o corpo Dorme, descansa Agora, sonhar Nós perambulamos Desprendemos É comum dizer que é uma morte É uma sipe morte Então, não pode ser do corpo Como se morrêssemos todos os dias Todas as noites um pouquinho É um aprendizado Ou é uma recordação Dr. João Por que nós temos que sonhar? Por que sonhamos? Então Nós sonhamos Porque a atividade da mente Que é o espírito E não o cérebro Que é essa estrutura de carne Ok Ao desprendimento Através do desdobramento Obrigatório pelo sono Nós partimos Para o plano espiritual Ou O plano espiritual Não vão pensar Que é lá do outro lado Lá no céu O plano espiritual Está aqui ao nosso lado Sim É uma diferença vibratória Só Nada mais E o nosso perispírito Que é o nosso corpo perispiritual Nos acompanhando a mente Permanece em constante atividade A mente O espírito Não descansa nunca Dona Nena fez uma afirmativa Que os pesquisadores Da doutrina Podem dizer Ah Mas lá no nosso lar O André dormiu Depois de dois dias de trabalho Mas Não vamos entrar nesse detalhe O importante É que o perispírito Dele cansado Necessitava de repouso A ideia É por que sonhamos? O espírito Em atividade constante Ele mantém As suas faculdades De sensibilidade Abertas E através do sono Essa sensibilidade Do desdobramento Se expandem Ou seja Isso já é conhecido Até de uma área Da medicina Que é a hipnose Que é utilizada Principalmente Para as pessoas Que trabalham Com os reflexos Condicionados E com aqueles Também que trabalham Com a psiquiatria Com a hipnose Porque a pessoa Quando desdobra Pelo sono Essa sensibilidade Aflora Aumenta Essa capacidade Tanto de Transmitir Quanto de absorver Aumenta também Então O espírito Ele tem O acesso Ao seu eu eterno Em primeiro lugar Que é a sua memória eterna Nada se apaga Nós arquivamos tudo E segundo Ele tem acesso A realidade espiritual O grande problema Disso daí É como ele traz Isso para dentro dele Porque tal qual Qualquer outra Forma do sentido Também A nossa sensibilidade Espiritual Tem limites Por isso que A gente Fica sempre Perguntando Por que eu sonhei Com isso Por que eu sonhei Com aquilo Sonhos bons E sonhos ruins São vivências Que tivemos No mundo espiritual São coisas Do dia a dia Nem sempre Como disse o doutor João Não é um céu tão longe Na espiritualidade Muitas vezes Nós estamos Muito próximos da terra Tão próximos da terra Que estamos vivendo Os mesmos hábitos Os mesmos costumes As mesmas coisas Que na terra Espiritualmente Espiritualmente falando Então O nosso espírito Ele não vai tão longe Ele fica mais na terra E nós misturamos Estes sonhos Não são sonhos espirituais São desejos nossos De vivência E é muito comum Às vezes Nós estarmos em festas Iguaizinhas aqui Da terra Preparando roupa Para viagens Então São coisas terrenas Hábitos nossos Nosso espírito Não se desprende Tão longe Para ir a sonhos Muito longe No mundo espiritual Entendi E o que fazer Para a gente ter Um sono mais tranquilo Doutor João Então Durante a vida Nós preparamos A morte Como a gente diz A morte Só continua O que a vida começa E durante a noite Nós vivenciamos Aquilo que nós nos preparamos Durante o dia Essa é a regra fundamental Eu tenho Uma boa qualidade De vida Equilibrada Durante o dia Eu vou ter Uma qualidade De vida Durante a noite No desprendimento Pelo sono Eu crio Vínculos De afeto E desafeto Durante o dia Eu vou conviver Com aquilo que eu produzi E não adianta Eu fazer uma prece À noite Depois de ter maltratado Ter desequilibrado Ter lesado O que eu vou carregar Comigo As companhias Que eu arrumei Durante o dia Sim Então Uma boa qualidade De sono E uma boa qualidade De sonhos Depende de mim mesmo Eu sou responsável Pela minha felicidade Ou pela minha Infelicitação E dona Nena Por que às vezes A gente lembra E às vezes Não lembramos Que sonhamos Às vezes Quando o sono Os sonhos São espiritualmente Falando Muito importantes Os próprios espíritos Fazem com que Esta recordação Seja mais acentuada É muito comum Quando se sonha Nós dizíamos Sonhos espirituais Aqueles sonhos Que você precisa Lembrar Quando o corpo Já repousou Cansado Nas horas Da madrugada Quando você Vai despertar Para que você Se lembre Não no primeiro Sono Naquele mais forte Mas naquele sonho Que você está Quase no despertar Então você tem Uma lembrança Mais forte Daqui Que sirva Como um aviso Ou alguma coisa Que você se lembre É muito importante E doutor João Os sonhos Premonitórios Por exemplo Se eu sonhar Que eu vou morrer Com certeza você vai Eu também Sim, mas a forma Amanhã Ah, eu sonhei Que eu morri Eu sonhei Que o meu parente Mais próximo Tinha morrido Por que a gente sonha Isso? O que acontece? É premonição isso? Tudo que a gente observa Tudo que nos chega Através dos sentidos Sofrem Sofrem Obrigatoriamente Uma interpretação De nós mesmos Toda ideação Demanda uma Crítica Obrigatória Que é a interpretação Então É assim Muitas vezes Nós sonhamos Com determinadas coisas E gravamos Aquilo que a gente Quer gravar Ou que pode gravar Que a nossa capacidade Tem No livro No Mundo Maior Do Espírito André Luiz Ele explica Muito bem Os mecanismos Da mente As peças Que a mente Prega na gente Muitas vezes Eu posso sonhar Com determinada Palestra Que me foi dada E eu gravo Imagens E vou lembrar Foi falado Uma palestra Sobre desencarne No plano espiritual Eu vou lembrar Das pessoas Que me trazem afeto E vou Colocar Dentro da minha seleção Os meus medos Meu medo De perder um filho Meu medo De perder Uma pessoa querida A palestra Não falou Nada daquilo Mas eu interpretei E gravei E trago Para a limitação Do meu cérebro De carne As minhas fantasias Então não é o corpo físico Que necessita sonhar Como dizem Ah o sonho É a válvula Da panela de pressão Não é o corpo físico E isso daí É uma maneira De expressar Aquilo que o homem Não tem explicação Freud diz assim Tudo que o homem Não sabe Ele cria Uma explicação Porque ele não pode Conviver com a sua Própria ignorância Sim Aí as pessoas falam o seguinte Mas puxa Gente humilde Tem cada explicação Para coisa tão simples Não Nós alcançamos Um outro padrão De conhecimento E ele tem Padrão de conhecimento dele Ele interpreta Da maneira dele E eu da minha Sim Cada um com as suas Próprias ferramentas O espírito Tem como válvula A vivência Como disse a dona Nena No começo Do plano espiritual Obrigatória Onde ele vai encontrar Os amigos Onde ele vai receber Proteção Vai receber tratamento Onde ele vai vivenciar A pátria verdadeira Entendi A grande ideia é Não é a terra Que é nosso mundo Nós estamos aqui Num estágio Num período de tempo Aqui na terra E temos que visitar Nossa pátria verdadeira Dona Nena Espiritualmente Qual o papel dos sonhos Para a nossa evolução Muitas vezes São alertas Dizer Você existe Já existiu Vai continuar existindo Desperte Muitas vezes Muitas vezes até o encontro Com os desafetos É importante E isso é muito comum Esses desafetos Que a gente tem Gratuitos Nós diríamos De outras vidas Nós pensamos Que são gratuitos Agora Mas não são São desafetos De outras vidas Eles ficaram Num mundo espiritual E nós estamos Encarnados Mas eles Eles não se esquecem De nós Então Nós os visitamos Às vezes Até Não com muita vontade Mas somos levados E como nos comunicamos O espírito se comunica O tempo todo Pelo pensamento Nós vamos até eles Porque ali é a vida real Entendi Então nós vamos Até eles Então nós não encontramos Só com os nossos amigos Também com os desafetos E muitas vezes Repercutem Até no dia a dia E por misericórdia divina Para que nós possamos Trabalhar Criar nossos filhos A nossa tranquilidade Aqui na terra Somos levados Durante a noite E por isso que Às vezes sonhamos Podemos até sonhar A mesma coisa Mas para cada pessoa Tem um significado diferente Interpretamos Como disse o doutor João O significado Sim Nós é que não sabemos Realmente o significado Às vezes você sonha Com uma multidão De pessoas Você diz Ah, mas tinha Só um ou dois conhecidos Os outros não eram Meus conhecidos Eram Eram todos amigos Conhecidos Nós é que não conseguimos Interpretar Ou lembrar Integralmente Ou lembrar Muitas vezes Eles aproveitam A que nós possamos sonhar Porque Na tranquilidade Do dia a dia É uma maneira De nós Não estarmos Em contato Com estes espíritos Durante o dia Mas estaremos Mais uma oportunidade Mais uma oportunidade De tudo isso Que a dona Helena Está falando Eu aconselho as pessoas A lerem o livro Entre a Terra e o Céu Do Espírito André Luiz Onde fala Sobre um trabalho Intercessório Por uma prece Onde se intercede Sobre um grupo De afetos E desafetos Que foi montado Lá na Guerra do Paraguai É muito interessante Esclarece Tudo isso Que a dona Helena Falou Somos levados A grupos No mundo espiritual Que nos esperam Virão Reencarnar Em nossa família Estarão perto Com amigos E nós nos visitamos São visitas Assim como nós Combinamos as visitas E as festas Nós também somos Levados para estas festas No mundo espiritual Lá também se faz festa Também é festa Também, né? Que bom Promovem estes encontros Em festas Que bom Que as festas continuam Agora, é preciso Se preparar Para sonhar bem Sim O médium Também tem Essa faculdade Sim, o sonho Tem a ver com Mediunidade, dona Helena? Muito Porque a mediunidade Não é um desprendimento Que você aprende A exercitar Para estar em contato Com o espírito Ora, quando você dorme E ora Ou deita o corpo E você tem vontade De ser convidado Para estas festas espirituais Você é É convidado Como não? Então você diz Eu quero Eu quero frequentar Eu quero convidar E você é convidado Seu espírito vai Que coisa boa Boa O médium O médium tem que fazer Esse aprendizado Convidado A entrelaçar Muito médium Acredita Que só pode ter contato Com aqueles Que desencarnaram Através da comunicação De outro médium Da psicografia Não é verdade Psicografia Mensagem Não é verdade Querer não é poder Procure convocar Estas reuniões Do mundo espiritual Encontros Durante o sonho São realmente Maravilhosos Colocar a vontade O desejo Lógico Uma mãe encontra Com uma filha No mundo espiritual E ela está Tão encarnada Quanto ela teve Aqui na terra É muito melhor Do que ter o médium E perguntar pra ele Como é que ela está Eu brinco Quando vou buscar Mensagens lá Dos espíritos Eu digo Faça força Por sonhar Mas eu não sonho Sonha Queira sonhar E se lembrar Queira sonhar Deite Descanse Diz Ah, eu queria Tanto me encontrar Promove uma visita Interessante Boa dica Da Dona Nena O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas E outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas Do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô E doutor João Sonhos recorrentes São obsessões? Dona Nena Foi clara Ao deixar Que a gente Se encontra Com os afetos Como também A gente se encontra Com os desafetos Porque nós sabemos Que o amor une E o ódio E manta Então nós nos desvinculamos Dos desafetos Por isso é que Jesus Disse para orar Para os inimigos Para perdoar Porque aquele que perdoa Liberta a si mesmo Então os sonhos recorrentes São chamados Principalmente Aqueles sonhos maus Assustadores E os sonhos recorrentes Eles têm um aspecto De ligação Própria Ou de perseguição Mas Nós sabemos Que nós sonhamos Com o nosso próprio arquivo Como nós dizíamos inicialmente Ou Com o mundo espiritual Chamado objetivo Que para nós Nós chamamos de subjetivo Mas É objetivo Porque é uma realidade Então O sonho Ele faz parte Da memória Que nós carregamos Que nunca vai ser esquecida Ela está lá no subconsciente Mas ela está lá guardada E viva E eles dizem assim Dentro da Doutrina espírita É nos dito Que O passado É vivo E a pessoa Que comete Um determinado crime Ela sempre volta Ao local do crime Se não é fisicamente Pelo menos espiritualmente Ela volta Dezenas Centenas Milhares de vezes Ou seja Vamos tratar crime Como alguma coisa errada Que a gente fez E nós Voltamos Por um aspecto Que nós cultivamos Chamado culpa Ou estimulado Pelo desafeto Que faz a gente Lembrar na marra E aquilo pra nós É desagradável E ele se torna Então chamado Sonho recorrente Desagradável Que a gente tem Sim Aproveitando a sua resposta E o terror noturno E o terror noturno Das crianças Tem a ver com isso É uma das formas De sonho recorrente Obsessivo Sim Que pode ser Ou não Estimulado Por um desafeto Ele vai lá e me cobra João Olha o que você fez comigo E eu Sem saber Quem é aquele Que está me chamando Conscientemente Que o espírito Está criança Mas ele não é criança Exatamente Ele volta Aquela recorrência negativa Muitas vezes o espírito Nem fala nada Como a gente tem Descrito Nas obras Nas obras Do André Luiz Diversas vezes A simples aproximação Do desafeto Funciona como estímulo E invocativo Evocativo E nós sofremos Uma regressão Com transfiguração Revivendo o fato E como nós temos Uma tendência maior De viver os fatos Emocionais negativos É muito frequente Que a gente busque O fato desagradável Do qual nós praticamos E que nós somos reféns Você pergunta Perguntou sobre crianças Sim, crianças com pesadelos Que às vezes é um verdadeiro Sacrifício em casa A criança traz mediunidade Ora A mediunidade Como nós dissemos Em outros programas Ela tem A facilidade De comunicação A criança Ela é um corpo Pequeno Mas o espírito É um espírito Velho Então Ele tem Essa qualidade Ele entra Em contato Como disse o doutor Jonas Com os espíritos Isso não impede Por isso que se pede Que se leve A criança A tomar passe Porque a criança Entra em contato Principalmente Quando ela tem Dívidas Com espíritos Então a criança Sofre muito Esse E aí chora Não dorme Chora Não dorme Tem aquele terror Passe Água fluida Evangelho no lar Fazer com que Essa criança Possa ter um ambiente Sereno Para que Este espírito Que está querendo Entrar em contato Com este Espírito Velho Ele o deixe Temporariamente Eu vou fazer uma afirmativa Dona Nena Interessante Que faz parte Da ciência espírita Que a gente vai encontrar Em André Luiz No livro O Mundo Maior Que são os quadros Chamados epiléticos E epiliptoides Que a dona Nena Deu uma pincelada E André Luiz É categórico Todo quadro De epilepsia Ou chamado Também os quadros Chamados epiliptoides São de fundo Espiritual Espiritual Obrigatório A manifestação física É secundária Sim Obviamente Que uma epilepsia De longo prazo Ela traz alterações No aspecto cerebral Mas ela é fundamentalmente Espiritual Por isso Que a criança Com terror noturno Muitas vezes Entra num quadro Chamado epiliptoide Ou E aí ele tem Liberação de esfíncter Aquelas crianças Que tem inurese Ou seja Se urinam a noite Tardiamente Uma criança De 10, 14 anos de idade Que tem a inurese noturna Leva ao centro Faz tratamento Toma o remédio Do médico Mas leva no centro É de fundo espiritual Espiritual Nossa Muito interessante Nós temos visto Muito tratamento Aliado A crianças Por exemplo Com pediatras Estavam tratando Mas que não Encharque a criança Com Às vezes Muito tanto Remédio de tachata preta É Porque Muitas vezes Sem aceitar Por exemplo Que há outro tipo Também de tratamento Mas que não Possa Abolir Totalmente A medicação Mas que pode ajudar Também com outros Tratamentos Dormir bem Dormir bem Não é tão fácil Não é tão fácil Ajudar a criança Com outro tipo De tratamento Nesses sonos É muito importante Nós diríamos A compontura A neopatia Os remédios necessários Muitas vezes Tachata preta Dependendo do grau Da doença Da criança Mas não eliminar A parte espiritual Todas as doenças Mentais Estão muito ligadas A um processo Reencarnatório André Luiz Diz assim Muito claramente Que a medicação Química Ela é Obrigatória Quando a ignorância Impera Doutor João Foi mais fundo Agora Muitas vezes Os pais Não aceitando Deixam a criança Quase que Sedada Sedada É mais cômodo É mais cômodo Eu dou meu remédio E a criança dorme E acabou O problema Mal ele sabe Que prossegue No plano espiritual E muito Com consequências futuras Superativas Que poderiam ter Outro tipo De tratamento Mais tranquilo Ficar em sedadas Isso não é O suficiente E mesmo os adultos Né dona Nena Muito problema De sono De sonho Que é resolvido Às vezes Na medicação O sono Natural É tranquilizador Como ter um bom sono Dona Nena Vivendo bem Vivendo bem Qual o papel da prece Nesse momento O que a gente pode fazer Para melhorar esse quadro Mas dizem as pessoas Que às vezes Aqueles de consciência pesada Também dormem muito bem Porque dormem em cima do ouro E do dinheiro Só que O colchão Fica na terra Então Esse dormindo Em cima do ouro E do dinheiro Não é um sono bom Tranquilizador É a consciência É a consciência No mundo espiritual Ele deve estar se encontrando Com seus amigos Menos Evoluídos Dona Nena Tem uma situação Que dizem que Determinado indivíduo Confrade nosso Chegou para o Chico E falou assim Mas Chico A gente trabalha no centro Faz prece Se prepara E tem tanto sofrimento Tanta dificuldade na vida O outro lá Só faz coisa errada E para ele tudo vai bem Ele dorme bem Ele vive bem Ele falou assim A nossa diferença É que nós estamos colhendo Eles estão plantando E qual a diferença De nós termos Um bom sono Sabendo da espiritualidade Porque às vezes também Há o medo Quando você pensa Que você tem Muita gente tem medo De espíritos E por isso Não dorme à noite Como lidar com isso Dona Nena Para terminar É medo É enfrentar a realidade Para deixar de tempo Você tem medo Do desconhecido Então não ter medo É não fugir dele Dormir Aceitando Bom Se tem espíritos Eu vou estar em contato Com eles Eu quero Me encontrar Bem com eles O medo Tem que ser enfrentado De frente Não adianta Fugir dele Nós vamos ter que dormir Então vamos procurar Fazer um bom contato Não é a noite Que a gente vai resolver As coisas Não é dona Nena Não é a noite Dona Nena A escuridão Ela não é espancando A escuridão Que a gente vai Resolver o problema Tem que acender uma luz Tem O centro espírita Tem a luz Para esse tipo de coisa Vamos Tem o ensinamento Esclarecimento Uma vez esclarecido Acaba a escuridão Acaba o medo E eu acho E eu acho o seguinte Muita gente Na casa espírita Vai com problema De sonhos Sonhos De todas as espécies De proféticos Que vai acabar o mundo Que vai acabar junto Que vai morrer pai Que vai morrer mãe Tudo acontece Dentro das leis divinas Não adianta Se desesperar E dizer Ah porque eu sonhei Porque o outro disse Que aquele disse Que o outro disse Você está sonhando Com as vezes O impossível Seja real Viva bem E você vai ter A realidade Do bom sonho Jesus foi claro Né Dona Nena Dizendo assim Cuidado com os falsos profetas Que dizem Sonhei Tenho sonhado É Não sonhe Aquilo Que os outros Possam desmentir você Fique no hoje O amanhã A Deus pertence Obrigada Dona Nena Obrigada Dr. João A Deus A Deus Legenda Adriana Zanotto